É o marketing pessoal, você vai ter que se vestir de uma forma que as pessoas vejam você e agregue valor a você Ou seja, você tem que se vestir bem, tem que andar sempre limpo, você tem que estar sempre também passando para as pessoas Uma boa imagem, porque tudo isso conta, certo? Quarto ponto, eu vou trazer para você aqui agora, a comunicação Você tem que ser uma pessoa comunicativa, uma pessoa que leve alegria para as pessoas Se comunicar sempre de forma positiva, sempre bem sorridente, sempre alegre Porque isso vai trazer para você, fazer com que as pessoas queiram estar próximo a você Porque quem é que não quer estar próximo a uma pessoa que é sempre alegre, sempre positiva, que coloca todo mundo para cima Todos querem estar próximo de uma pessoa assim, então seja essa pessoa Obrigado!